Oi, gente, eu sou o Victor Silva e está começando mais um vídeo aqui no canal. E antes de começar o vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho de notificação para assistir todos os vídeos que saem no canal, tá bom? E o vídeo de hoje é... Mudanças no canal, isso mesmo, você mudanças no canal. No começo eu tinha gravado, estava começando a gravar de dois vídeos na semana. Aí eu vi que estava ficando muito puxado, não estava conseguindo. Então, aí eu decidi fazer o quê? Vai ser um vídeo, de 15 em 15 dias vai ter um vídeo. Vou postar um vídeo de 15 em 15 dias, tá? E porque se vocês não lembram que eu estava postando de duas em duas semanas, vocês voltam lá nos vídeos anteriores e olhem que eu estava postando dois vídeos na semana. Vou postar um de 15 em 15 dias a partir de dezembro. Nós estamos em novembro, né? Então, em novembro vai ser... Eu vou postar só dois vídeos nesse mês de novembro. E em mês de dezembro vai começar. Vai ser de um vídeo em 15 em 15 dias. E... A outra coisa que eu queria dizer... É... Estou pensando em fazer algumas coisinhas aqui. Vídeos diferentes aqui no canal, né? É tipo... Como que eu te explico? É... Aqui, ó. Vai ser três meses de... De... Tipo, uma temporada. Vai ser... Em dezembro que vai começar... Em dezembro que vai começar. Dezembro, primeiro. Vai ser tipo receita, culinária, esses treinos de cozinha. Aí, primeira coisa, vai ser uma receita. Em janeiro vai ser a segunda parte de receita. E... Essa vai ser a primeira da temporada. Porque se vocês quiserem a segunda, eu continuo. Que aí vai... Aí, nós continua, né? Aí, em fevereiro vai ser a terceira receita, né? O terceiro negócio lá. E... Aí, continua. Se vocês quiserem que continue... Aí, eu continuo com esse daí. Mas, né? É um comecinho. Então, eu vou tentar gravar do jeitinho que eu estou dizendo para vocês. Então, vai ser um vídeo de 15 em 15 dias. E, com essa temporada dessas receitas, dezembro vai ter, então, um vídeo. Eu acho que vai ser nas últimas semanas de dezembro, janeiro e fevereiro que eu vou postar esses vídeos, entendeu? Talvez, janeiro tenha mais vídeos do que o janeiro e fevereiro. Porque eu falei que vai postar um 15 em dia. Mas, talvez, pode postar mais, tá? Então... É... É só para avisar mesmo, por causa que... Se tiver mais mudanças, gente... Galera, aí nós avisa. Eu aviso, tá? Se vai ter mais mudanças. Porque não está dando. Não sei se vocês entendem, mas... Por causa que fica muito corrido. Aí, tem atividades de escola e tal. Aí, fica complicado, sabe? Então, eu decidi gravar um vídeo em 15 dias. Porque fica mais fácil também. E... Aí vocês vão ficar meio perdido também. Porque eu estou ficando meio perdido. Tá? Aí, tipo... Eu falo que eu estou postando um dia, só que acaba que eu não posto nesse dia, entendeu? E eu fico assim, meio... Eu esqueço das coisas e... E tá, né? E... Gente, galera, foi esse vídeo, tá? Eu passei aqui mesmo só para dar esse recadinho. E... Ah, outra coisa. Não está tendo... Não está tendo como vocês mandar comentários e tal, se vocês quiseram, por causa que não está ativado ainda. Eu vou tentar ativar os comentários, Por causa que aí vocês podem mandar comentários, tipo, sugestão de vídeo e tal. Então, aí eu vou... Ativar os comentários. E aí está tudo tranquilo, tá, gente? Então, foi esse o vídeo e... Tchau! Ah! E antes de acabar o vídeo, inscreve-se no canal, ativa o sininho de notificações para assistir todos os vídeos que saem no canal. Ah, e dá o like, tá? Like, dá o like. E então, tchau! Fui!